Música Alô você que está sintonizando a programação da Vale TV, boa noite, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite aqui na programação da Vale TV pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga canal 6 da NET São Leopoldo e claro em todas as nossas plataformas digitais basta digitar lá Vale TV Play, você vai localizar a nossa página no Facebook, o nosso canal no Youtube vai localizar o nosso Instagram, inclusive o nosso site valetvplay.com lá tem todo o conteúdo gerado pela nossa equipe diariamente agradecendo ao Bruno e ao Vitor que estão aí na Central Técnica dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você e agradecendo aos nossos parceiros Energias da Natureza, desenvolvendo e instalando projetos de placas fotovoltaicas em residências, comércios e indústrias, oferecendo um equipamento de qualidade e certificado com longa vida útil e gerando um alto índice de satisfação aos seus clientes além de muita economia na sua conta de luz lembrando que ao colocar esse projeto no seu empreendimento, no seu imóvel você vai estar valorizando o seu imóvel em no mínimo 6% além, é claro, de economizar na energia elétrica e o meio ambiente dizer muito obrigado você utilizando esta energia limpa da energia fotovoltaica faça contato com o André Reik pelo 519-9656-5083 JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG limpam o seu patrimônio com a equipe da JG uma empresa especializada nestas duas áreas atuando em toda a nossa região principalmente nas cinco cidades que sintonizam a programação da Vale TV e conosco também a Sebratel global como a internet, gaúcha como você Sebratel é mais velocidade na sua internet que vai dar mais condições de você poder acompanhar todo o conteúdo gerado pela equipe aqui da nossa Vale TV por favor, Vitor apresente a nossa qualificada bancada da noite de hoje desta quinta-feira, 8 de dezembro jovens empreendedores é isso mesmo já dá pra dizer assim, são jovens empreendedores eles estão nas BEM um belo projeto participaram recentemente da Feira Arte e se destacaram com os empreendimentos que eles criaram formaram lá grupos, turmas e a gente inclusive fez uma matéria muito legal lá naquela sexta-feira que aconteceu a Feira Arte e agora a gente está aqui apresentando os dois projetos que, vamos dizer assim, mais se destacaram todos na verdade são vencedores pelo simples fato de encarar esse desafio que foi dado a eles de criar o projeto a gente esteve acompanhando no dia lá e eu fiquei impressionado a Duda que estava conosco, nossa câmera a gente ficou impressionado assim com a variedade de questões que vocês criaram de fato, acho que deve ser gratificante para a equipe da ASBEM está conosco aqui a Tamires nos bastidores acompanhando aqui os alunos e acho que deve ser muito gratificante para eles ver o resultado que foi a Feira Arte vamos começar apresentando então esses meninos e meninas A dupla de cá criou o Chase Store, é isso? Isso Falei certo? Sim A Eduarda Campos Anchau, é isso? Bem-vinda, boa noite Muito obrigada, boa noite Tudo bem contigo? Tudo bem E juntamente com ela está o Pedro Becker Boa noite, tudo certo? Tudo bem? Quanto tempo para criar o projeto assim, mais ou menos? Ah, a gente teve em torno de umas duas ou três semanas ali Três semanas? Três semanas Estava pronto o projeto para encarar a Feira Arte É A gente teve que... Quantos na turma? Quantos deu em grupo? É No nosso deu... Seis Seis pessoas Seis pessoas Então na verdade vocês dois representam esses seis Sim Que criaram esse belo projeto aí Quero saber todos os detalhes do projeto aí na sequência Outro projeto que se destacou WB Coffees, é isso? Isso Muito bem Está aqui a Amanda Atz e o Henrique Azevedo Amanda, boa noite, bem-vinda Boa noite Obrigada Tudo bem? Tudo? Tudo bem contigo? Boa noite, tudo certo E vocês? Foi mais ou menos nesse período para criar o projeto? Sim, todos nós tivemos o mesmo tempo para criar Já que a gente é da mesma turma Sim E quantas pessoas no grupo de vocês também? Seis Seis Era meio que padrão assim? Sim Era padronizado Cada seis formava um grupo e criava... Um projeto Um projeto Sim E eu fiquei impressionando Não sei como é que foi a impressão de vocês, né? Porque, lógico, vocês tinham a preocupação do projeto de vocês, né? Mas no dia lá chegando Nossa, gente, tem isso, tem aquilo Sim Como é que foi para vocês? Começando contigo, Eduarda A pesquisa, essas coisas para elaborar o projeto Não, não digo o restante que tu viu lá no dia Porque para ti foi surpresa, né? Vocês estavam concentrados com foco no de vocês E aí chega lá para montar já na véspera, né? Já na quinta, né? Já na montagem ali Nossa, a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo Como é que foi para ti, assim, ver tantas novidades, né? A primeira vez eu não sabia, né? A experiência das bens, dos projetos Então fiquei bem assustada com tantos projetos Era muito projeto Impressionante De comida, de pet shop Tinha pet shop Tinha muita coisa de camisetas personalizadas De cafeteria Então aquilo foi uma experiência muito boa Eu fiquei impressionada com os projetos que eles conseguiram elaborar Muito bem Adolescentes como a gente, né? Exatamente Pedro, acho que também deve ter sido bem gratificante para ti, né? Chegar lá no dia Porque começou já na véspera, na montagem, né? Na semana, né? Aquela semana foi dedicada para na sexta Está tudo ok, tudo pronto Para feirate acontecer dentro da sede das bens E aí vocês começaram Lógico, com foco no teu lá Mas daqui a pouco olhava para o lado Nossa, até isso eles criaram Teve um grupo que eles tiveram a ideia de fazer uma lan house O que eu achei bem interessante Foi que eles levaram um computador e um videogame Para poder demonstrar o trabalho deles Tu vê, né? A criatividade fluiu de fato Muito bem Acho que deve ser resultado, né? Henrique e Amanda Do trabalho ter realizado pelas bens, né? Também se impressionaram? Sim Teve muitos projetos Todos bons E na hora dá um nervosismo assim Mas depois da terceira apresentação A gente já vai naturalmente Assim, vai Vai Tira o nervosismo, sabe? Sim, sim, sim A timidez vai mais longe E vai bem naturalmente Muito bem Além dos dois que a gente está destacando aqui, Henrique Tu acha que teria algum que tu te marcou assim De pá, eu vi lá um projeto e tal Que nem aqui eles citaram alguns, né? Eu teve vários, na verdade Muitos da nossa turma Porque eu acho que é uma curiosidade boa para contar É que a gente teve a premiação dos 10 melhores projetos da feira E 5 foram da nossa turma Opa! Nossa turma se destacou bastante na feira Como o Pedro disse Tem um pessoal da nossa turma Que fez uma lan house Também teve algumas garotas que fizeram Eram salgadinhos e doces veganos Assim, saudáveis, sabe? Isso é aquilo lá Eu achei muito legal Porque eram doces Que eles não afetavam a saúde Mas também eram gostosos Era muito bom Exatamente A gente provou bastante Não perdia o sabor E não mexia com Não afetava a tua saúde Sim, sim Tipo, o nosso grupo A gente também tinha docinhos e tal E elas também tinham Então a gente provou os delas Elas provaram o nosso Sim, sim E todos muito bons Além de me impressionar com a quantidade Eu me impressionei com a qualidade dos projetos Se tu for ver o Pedro Ele está usando o tênis Que o grupo dele fez A Chains Store fez vários tênis muito bonitos A qualidade dos projetos Foi pra mim surpreendente Muito bem Eu queria saber Antes de a gente entrar diretamente No projeto de cada um Que vocês É o grande objetivo do programa E a gente falou sobre isso Já antes Quando fizemos matérias Chamando pra feira E a gente já colocou à disposição O programa que Olha Depois vamos destacar os Não os melhores Mas enfim Os projetos que A Asbem achou melhor De trazer pra cá Enfim Acho que vocês foram os que mais se destacaram Vamos dizer assim Vamos usar essa palavra Quem é a Eduarda Campos Antial Só pras pessoas te conhecerem um pouco mais Eu? É Me dediquei bastante ao projeto Tu é natural daqui? Tu é da onde? Eu sou de Campo Bom Natural de Campo Bom Desculpa Mas eu moro em Novo Hamburgo Canudos Já há algum tempo? Há algum tempinho já Sim E conheceu a Asbem quando? Por um post no Facebook É mesmo? É Olha a importância da rede social aí Viu? E agora Eu tô fazendo a Asbem faz um tempo agora Na aula teórica Fazendo com a Tamires E inclusive a minha mãe Fez o curso Asbem E o E trabalhou também Na Asbem Muito bem E o Pedro Becker? Eu Quem é o Pedro Becker? Pra quem não conhece? Atenção meninas Você é daqui? Natural de Novo Hamburgo? Sim, sou daqui mesmo Nasci, mora aqui Gente, eu me conheço por gente Como é que você conheceu a Asbem? Eu conheci a Asbem pela empresa que eu trabalho hoje Faço Jovem Aprendiz Que é na Maurício Sintéticos Ah, é? Eles têm essa conexão com a Asbem? Tem, tem Eu larguei o meu currículo lá Eu tinha comentado com eles Daí eles me chamaram Falando que tinha abrido uma E abriu uma turma nova Nesse No final agora desse ano Daí eu me interessei E vim atrás Daí eu faço aula teórica Com a professora Tamires E na sexta eu vou fazer a prática na empresa E automaticamente já existe essa conexão Sim Tu já está empregado praticamente É E de fato buscando a qualificação nasbem Sim, sim É na A como me portar no mercado de trabalho também Saber o que fazer Administrar o meu dinheiro também E a ser mais interativo com as pessoas Ter mais assuntos Exatamente Porque lá na verdade é um leque de questões que tu aprende Não é só aquele foco daquela matéria É o convívio social Acho que a feirarte trouxe muito isso também Sim, sim É na feirarte eu estava um pouco nervoso Mas no dia deu tudo certo Eu achei que eu ia travar um pouco Mas não Foi tudo bem tranquilo Foi legal Muito bem E o lado de cá agora Queremos conhecer quem é a Amanda Atz Então Eu nasci em instância velha Mas moro em Novo Hamburgo Eu conheci asbem através do Instagram Aí eu me inscrevi e fui chamada E eu estou amando bastante a experiência com asbem Lá eu estou aprendendo a como me portar Em mercado de trabalho No mercado de trabalho E também a timidez Um pouco está um pouco de lado Estou mais sociável Fiquei mais introvertida E estou gostando de lá É uma experiência incrível E eu estou gostando Essa convivência está te deixando mais solta Pessoas da minha idade Mais conveniente Exato O linguajar que faz parte Sim Eu até brincava antes de a gente começar o programa Eu vou ter que falar o linguajar deles Para mim poder Eles me entenderem e eu entender eles E o Henrique? Quem é o Henrique? Eu sou aqui na Atalha de Novo Hamburgo mesmo Nasci, moro aqui Tenho 16 anos E conheci asbem Parecido com o Pedro Foi por uma empresa Empresa que meu pai trabalha Meu pai foi o canal Entre a empresa É mesmo? Que legal Eu entrei o currículo pelo meu pai Meu pai largou na empresa Aí quando abriu a vaga nasbem Eu fui avisado Fiz todo o processo A inscrição E eu também estou adorando muito Amando muito o projeto Porque eu nunca fui muito tímido Eu sempre me comuniquei bastante Mas agora estou aprendendo a me comunicar melhor ainda Porque, por exemplo Eu nunca imaginei estar no programa de TV Igual eu estou agora Então eu tenho certeza que eu estou melhorando bastante Graças ao projeto Graças à senhora Tamir Eu queria muito agradecer ela Por ter dado esse apoio para a gente Esse suporte para a gente Porque se a gente está aqui conseguindo falar contigo Porque ela deu o caminho para a gente Ela que ensinou a encher tudo isso Agradecer a prefeita também Por disponibilizar recursos Para a gente poder participar do projeto de formação laboral E no mais é isso Eu só tenho a agradecer mesmo Porque eu estou amando o projeto Muito bem Já conhecemos essa conexão Como é que começou A conexão entre os quatro alunos aqui E a nossa Asbem Uma entidade que eu tenho um carinho Um respeito muito grande Tive inclusive a oportunidade De já fazer oficinas lá Tamir Da minha área de eventos E coincidiu com Acho que era a próxima Uma formatura Que eles estavam preparando lá Uma formatura E eu fui lá compartilhar Esse meu conhecimento Na área de mestre de cerimônias Como montar o evento Playist O que é necessário O que não pode faltar Enfim Foi uma experiência Muito gratificante para mim Eu aprendi muito mais Com as turmas lá Do que eu passei para eles Voltando a questão do projeto Como é que foi Vocês seis se reuniram Bom Temos que criar um projeto Quando é que surgiu a primeira ideia Surgiram outras ideias Que daí você Não Acho que o melhor caminho É a Chase Store Como é que foi? Pode falar? Lembra Duda? Como é que surgiu isso? Eu não conhecia eles Eles já tinham montado um grupo Ah já? Isso E tinha eu e mais uma amiga Que a gente chegou meio Atrasada Eles mudaram a gente de turma Daí A senhora Tamir Explicou como é que era o projeto O que ia ser feito Do Feirarte E a gente logo montou esse grupo A gente perguntou Se dava para participar Dava para se reunir E a gente se reuniu E nisso A gente pensou em tênis também Porque a gente A gente é bem diferente Mas a gente se deu muito bem É mesmo? É Então alguma coisa em comum O projeto uniu vocês ainda mais Sim Porque a gente achou uma coisa em comum Que era os tênis Então por que a gente não poderia ter um tênis Que atendesse cada gosto Que fosse a nossa cara Isso A cara do Pedro Minha cara A cara de todo mundo Inclusive eu estou só com o tênis aqui Ah é? Vamos ter que mostrar esse tênis aí A gente personalizou É mesmo? Cada um tem o seu tênis Sim Olha aqui rapaz Bruno por favor Esse aqui Esse desenho na verdade Foi a tua escolha Sim sim No caso a gente escolheu o junto O grupo Olha aí Que show Que show Vou ver se eu consigo girar Vai girando Vai girando Olha só cara Esse aqui é exclusivo Não tem no mercado Não tem É só o do Pedro Só o meu E assim foi pra cada um A gente fez esse daí de modelo Ah só tem esse aqui É Mas o projeto é esse Isso Sim sim É exclusivo De acordo com as Com o gosto da pessoa Com o gosto da pessoa Com o gosto da pessoa Vocês vão ouvir ela E vão fabricar o tênis De acordo com o gosto dela Sim É um desenho que ela queira Alguma coisa que ela goste Um filme Um desenho Qualquer coisa A cor que ela mais gosta A cor que ela mais gosta Que legal Que legal A gente fez um cartão também Aí no cartão atrás Tinha o QR Code Aí a pessoa acessava O nosso site E lá A gente A pessoa podia Ver se ela queria Comprar o tênis normal Ou se ela queria Personalizar Personalizar um tênis novo Ou ela podia também Mandar o tênis dela Que a gente personalizava Um tênis que ela não usava mais Ou que ela usa E queria personalizar Fazer Deixar ele diferente Que legal Tá aqui o cartãozinho A gente tá tentando mostrar Aqui Tá aqui a marca Do projeto E do outro lado Tem o QR Code Que era Para justamente Fazer essa conexão Muito bem Obrigado Bruno Então pensaram Em todos os detalhes Na verdade Talvez por isso Esse destaque Que você está aqui hoje A gente se dedicou bastante A gente gostou muito Até a Soria Tamires Falou em alguns projetos Seguir em frente Com as suas ideias Seguir em frente E vocês foram Unânimes Desde o início Quando Quem é que teve Quem é que foi o primeiro Que falou sobre A questão do tênis Ah foi a Miriana 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 É uma entregante Do nosso grupo Ela tinha falado Que tênis É um gosto A gente tinha chegado A um acordo Que tênis Era um gosto Que todos nós tínhamos Mas a gente queria ter Um diferencial Daí ela deu a ideia Tente personalizar Tênis Daí a gente gostou E resolveu levar Essa ideia pra frente E foi a Tainá Que personalizou esse tênis Mas méritos é ela Olha só viu É o trabalho em equipe É o grande segredo Do sucesso Sim E os seis Falando a mesma língua Com o mesmo foco Rendeu isso aí Está se destacando Aí na feiragem Como é que é o nome Dos outros quadros Então vamos lá Recapando Além do Pedro E da Eduarda Temos A Miriana Tainá Lucas E Ágata Muito bem São dois meninos E quatro meninas Isso Deu trabalho Deu trabalho Os meninos já tinham Meio que o bote Vencido Se quisesse Só concordava Só concordava Mas acho que a comunicação Entre vocês Pelo que a gente Está percebendo aqui Foi muito positiva Então automaticamente Os seis Estavam com o mesmo foco Sim Por isso o sucesso Do projeto Sim Eu acredito que sim Porque o nosso grupo Teve muito menos Que a gente Meio que perdia Um pouquinho o foco Mas quando tinha Hora de fazer A gente fazia as coisas Tipo a gente Se deu muito bem E tanto é que Mesmo depois da feira arte A gente continua Se conversando Assim Sim Continua mesmo E vem dizer O mesmo grupinho Exato A vida que segue É E sem dúvida alguma Essa experiência Que vocês tiveram Na criação disso Vocês vão levar Para a vida Sim Com certeza Muitas questões Que vão surgir No decorrer da vida De vocês Ah não Mas lembra aquele projeto A gente fez isso Esse é o caminho E tu vai seguir Muito bem E o WB Coffees Como é que surgiu Os seis foram unânimes Também Ou Quem é que deu A primeira ideia Vamos fazer isso É que todos nós Gostávamos de café Opa E é coisa boa Eu sou suspeito Mas eu gosto também Café Bolo Então a gente Resolveu fazer Uma pesquisa de trabalho E colocar nos grupos Colocar Mandar para as pessoas E perguntar para eles Nessa pesquisa Tinha Você costuma Tomar bastante café Se o café Vem acompanhado Junto com outras coisas Para comer Então a gente Resolveu Ah então Vamos fazer uma cafeteria Sim Aí a gente resolveu Fazer a cafeteria E na feira arte mesmo A gente trouxe bolo Café Tortinhas Tudo para E também As nossas cores Da nossa cafeteria São meio que Estilos minimalistas Para suavizar Meio que uma cafeteria Suave assim Sim Minimalista Muito bem Mas desde o início Saiu esse projeto Ou teve outros Entre os seis participantes E aí vocês chegaram nesse A gente conheceu bastante Mas a gente Já que a gente gostava Meio que gostava de café Então vamos fazer café De pronto assim É Vamos fazer uma cafeteria Que legal Que legal E esses outros valores Que vocês agregaram Na questão de Guloseivas Vamos usar aqui As palavras Vem para agregar De fato Ao sabor do café Sim A gente se dividiu Em nossos trabalhos E a Bianca Que é uma entrega De nosso grupo Ela foi o nosso Nosso canal Para a gente conseguir Comprar e revender Os doces Os salgadinhos Para a gente conseguir Fazer dinheiro na feira E cobrir alguns gastos Que a gente teve Então foi bem interessante Que a gente fez Na prática mesmo A gente conseguiu vender E fazer dinheiro E como é disso A gente se dividiu Alguns cuidaram Nessa parte do café Dos doces Outros cuidaram Mais do estilo Da cafeteria em si Porque um dos nossos Diferenciais na feira É que a gente criou Um espaço mesmo Para o nosso estande Tinha mesinha Tinha banco Tinha um tapete Tinha todo um espacinho Climatizado também A gente escolheu Um espaço certo Embaixo do ar-condicionado A gente foi bem inteligente Para conseguir três pessoas E foi bem tranquilo A gente ficou meio nervoso Mas na hora de apresentar Foi bem tranquilo Porque a gente Tinha ideias parecidas Então a gente se dividiu Muito bem Foi bem tranquilo Na verdade Que legal E da curiosidade O Pedro era Dois guris E quatro guris Eu era um guris No meio de cinco guris Pois é Vamos conhecer Quem é que eram Os demais aí Além de mim A Amanda tinha A Viviane A Bianca E a Samaca E a Miriana Não a Mariana 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 Então o total Era cinco contra um Contra não Na verdade Uma equipe Isso é Que a nossa fornecedora Também estava na feira Ah é Ela também faz um curso Nas Bens Só em outra turma Mas ela também é das Bens Sim Também é das Bens Que legal Que legal E a questão do café Tinha uma linha só Ou tinha mais sabores De café também Ou o café ficou Meio que o padrão Não Esse aqui é o nosso café Tinha o café preto Café simples Assim Que a pessoa A gente adoçava o gosto Da pessoa A gente perguntava Se ela queria mais forte Ou mais fraco E tinha caputino também Opa Eu fiz o caputino Que a gente chamava De café cremoso Também ficou muito bom A Sra. A Sra. A Sra. A Sra. A Sra. A Sra. Que estão conosco Aqui na verdade Que tiveram Essa grande prova Nessa feira Que aconteceu Durante Eu estava tentando lembrar Qual é o dia Que foi Foi novembro Outubro Não Outubro Outubro Novembro Acho que era a revelação Isso Dos projetos E tal E aí a gente fez questão De trazer aqui Até para valorizar Esses projetos Que foram realizados lá E parabenizando todos Na verdade Tem mais ou menos O número De quantos? Por cima Assim Mais de dez Com certeza Vinte e três É Vinte e três projetos Quer dizer É um É um marco Assim Histórico E gratificante Como eu já disse Para a equipe da Asbem O Bruno já está fazendo sinal Ali Vocês viram E o tamanho dele Não está querendo dizer que não O nosso grande Bruno Diz que é hora do intervalo Então a gente vai Fazer um intervalo Dos nossos apoiadores culturais E voltamos na sequência Com o nosso Estação Hamburgo De hoje Hoje em dia A gente tem acesso rápido A tudo que a gente precisa Bem aqui Na palma da nossa mão Não é mesmo? Alimentação Transporte Finanças Tudo isso está A um simples clique De distância Mas você sabia Que o mesmo pode ser dito Quando o assunto É segurança Da sua empresa Do seu condomínio Ou da sua família? O QR Token É um aplicativo completo Desenvolvido especialmente Para oferecer segurança E tranquilidade Para a sua vida Com o QR Token Você tem acesso rápido E simplificado Aos principais itens De segurança Dá para acessar As câmeras Das áreas comuns Enviar convites Para os seus visitantes E até mesmo Transformar o seu celular Em uma chave única De acesso E tudo isso Com criptografia de ponta O que garante O sigilo E a proteção Dos dados De todos os usuários Baixe agora mesmo Na loja do seu aplicativo E simplifique Ainda mais A sua vida Chegou a hora De ser global Com a Sebratel Internet rápida Segura Links de P's Dedicados Data Center E muito mais Na Sebratel Contamos com uma equipe Qualificada Para atendimento exclusivo E suporte local E na busca de soluções Para as mais diversas necessidades Contamos com uma rede De empresas parceiras Por todo o Rio Grande do Sul Assine Sebratel E viva o sucesso Do seu negócio Estamos de volta Aqui nos estúdios Da Vale TV Para o canal 14 Da NET Novo Hamburgo Campo Bom Estância Velha Sapiranga Canal 6 Da NET São Leopoldo E claro Em todas as nossas Plataformas digitais Da Vale TV Play Digita naquele tal De Google Que sabe tudo mais Da nossa vida Do que nós mesmos Vale TV Play Você vai localizar Todas as nossas Redes sociais Vai conferir os conteúdos Gerados diariamente Pela nossa equipe Hoje estou recebendo Aqui nos estúdios A equipe Das Bem Alunos das Bem Dessa importante Entidade Que já tem Uma longa história Na qualificação Dos jovens Saem dali praticamente Encaminhados Já na vida A gente inclusive Podia fazer um programa Aqui também Um dia Só dos grandes Empreendedores Hoje Que passaram Pelas Bem Acho que dá O programa Eles contarem O Bruno Está dizendo aí O Bruno Nosso cameraman Aqui Nosso homem Da técnica Aqui está dizendo Que está aqui Graças às Bem Quer dizer Olha o quão Benefício Quantos benefícios Quantas pessoas Quantos jovens Principalmente Que é uma idade Naquela Que a gente fica Naquela indecisão Eu não Porque já com 5 5 anos Eu quebrava o galinho Da ar Para fazer de microfone Eu não sabia O que eu queria fazer Mas muitos jovens Chegam na idade De vocês ali Dos 15 16 Que está terminando Uma fase de estudos E o que de fato Eu vou fazer Na faculdade Vem aquela dúvida E aí Tem muitas interferências A família Quer que tu vai Para um lado Os amigos Já te puxam Para outro E tu fica Naquele meio E quem sabe As bem É uma entidade Que vai te dar O caminho certo Porque ali Tu vai te encontrar Porque eu acho Que o grande segredo É esse É tu te encontrar No momento Que tu te encontrou Independente Da idade Que tu tiver A gente falava No programa ontem Sobre isso Com grandes empreendedores Que estiveram Aqui nessa bancada Exatamente isso Teve uma Que se encontrou Lá Depois de 30 anos Trabalhando Em um setor E foi se encontrar No outro Então acho que Esse é o segredo Eduardo Eu sei que É muito cedo Tu é muito jovem Ainda Mas tu pensa Em futuro O que tu planeja Já em alguma questão Essa questão De tu te envolver Nesse projeto Aí te clareou Algumas ideias O que a Eduarda Quando está lá No seu mundinho Como a gente diz Pensando com a gente Mesmo Falando com a gente Mesmo O que tu diz Para ti mesmo Olha Um caminho Que eu gostaria De experimentar De seguir Ver como é que é É o da arquitetura Arquitetura Que legal Que legal Queria testar Ver como é que é Ver se eu vou gostar Tem que experimentar Algo que dá Tu já consegue Dar os teus pitacos Em casa Assim Tipo Oh mãe Aqui é o melhor Bota isso aqui Aqui É Verdade Porque começa aí Sim O teu quarto Por exemplo É tu que Faz toda Mas o quanto mais experiência Eu tiver Eu acho que melhor E acho que a Asbem Está dando essa oportunidade Para mim Ter as experiências Me proporcionar Esses projetos Maravilhosos Que vão aumentar O meu conhecimento Exato E essa bagagem Que tu adquire lá Tu já sai muito mais Preparada para a vida Nunca pensei Que eu ia me E vão fazer Me encontrar Tanto Lá na Asbem É que Quando as pessoas Olham de fora Asbem Pensam assim Ah esse é um cursinho Que eu vou fazer Um a mais ali Né Sim É Só para mim ter No currículo Depois apresentar Lá Mas não é Não é É muito mais O convívio Sim As pessoas Que tu conhece As amizades Que tu faz Os aprendizados Para a vida Né O carinho E o amor Está ali Alguém Emocionado Ali nos assistindo Eu acho que Isso é o diferencial Dasbem Né Eu sou suspeito Porque eu também Me emociono Cada vez que eu falo Dasbem Por acompanhar Tantos anos Né Essa entidade Eu acompanho Asbem desde 86 Que já são Alguns aninhos Que foi quando Eu cheguei Na cidade de Novo Hamburgo Com 18 aninhos Né Também Né Para trabalhar Na extinta Rádio Progresso Aqui na Praça 20 Do lado da Igreja São Paulo Ali Então E a gente fazia Entrevistas Já na época Porque Asbem Começou lá em 76 Né Por aí Né Eu ia dizer 7476 Por aí Mas 76 Vamos dizer assim Então já tinha 10 anos De trajetória Quer dizer Tinha que estar Conquistando ainda O seu espaço Para de fato Dizer A que veio Né A comunidade Como sempre Até hoje Ainda é Tá Mas será que A gente tem que estar Sempre provando Né Também disse que De fato É um ambiente Bom Para o seu filho Para o seu jovem Né E aqui A gente está Com exemplos Aqui Na verdade Os quatro Representam Todos os alunos Da Asbem Não só os atuais Né Como os que já passaram E o Quando a gente estava falando Vocês viram a euforia Do Bruno De logo também dizer Não, não Eu estou aqui Graças a Asbem É que é um lugar Que tem que respeitar Sair muita gente boa De lá É Olha Viu O Bruno disse É um lugar Que tem que respeitar Porque sai muita gente Boa de lá E está aqui a prova Estou no meio de cinco Jovens que saíram de lá Né Tamir Estamos E estamos com a Tamir Que está vivendo Quantos anos já Já vem? Olha Trinta Doze anos Doze anos Envolvidas Nesse projeto Quer dizer Sabe Então Esse é o diferencial E o Pedro A mesma pergunta Que eu fiz Lá para a Dutra Tu também já te parou Assim Pensou Gente Eu quero Essa trilha Aqui agora Bom Eu me interesso muito Pelo mercado De informática Informática É Eu dizia Alguns anos Eu tenho que até Mudar essa minha frase Eu dizia É a profissão do futuro Né Mas não É a profissão do agora E a pandemia Antecipou Muitos processos Né Que talvez A gente ia fazer Em oito Dez Foi em dois Né Eu pretendo Fazer o Liberato Que é uma escola Que eu me interesso Muito por ela Perfeito E talvez depois Fazer uma faculdade Com ela Dentro dessa área É dentro da mesma área Outro mercado Que eu me interesso É o mercado De streaming Ah Também Que é Streaming de jogos Daí Mas vamos vendo Né Vamos decorrer Que tá Interligado As duas áreas As duas áreas Se fala Tem muito a ver Uma com a outra Muito bem E a Amanda Quando você olha No espelho Assim Amanda O que que tu pensa Qual é o futuro Que a Amanda Tem pela frente Então Há muito tempo Eu já sei E é isso que eu quero Mesmo Eu quero fazer direito Opa Porque eu gosto De defender Eu gosto De falar Bom As pessoas que Conhecem Então sabe Eu sou uma pessoa Que eu sou uma pessoa Bem louca Já é defensora nata É Gosto de falar também Gosto de ler E é isso Eu quero fazer direito E eu tenho certeza disso E com essa bagagem Que tu tá adquirindo Ali Tá te dando mais certeza ainda Sim Com essa convivência Sim Até esses dias A nossa educadora Tamires Deu uma atividade Pra gente fazer Que era pra meio Que a gente defender E falar assim Ah quem Que era um texto E a gente tinha que defender As pessoas Que trabalhavam Numa loja Mas daí A gente tem que pensar Bastante sabe Pra não acusar Quem não merece Exato Aí eu gostei bastante E me vi bastante Nessa 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 atividade Gostei bastante De fazer Te realizou Sim Te encontrou Sim Que legal Que legal O nosso Henrique Parece que já tem Uma profissão Bem definida Sim É Principalmente depois Que eu entrei nas BEM E vi que eu Gosto muito De comunicar com as pessoas Eu vi que eu quero Signar da comunicação É mesmo? Especialmente Eu queria ser jornalista Olha aí Jornalista esportivo É uma coisa Que eu sonho bastante Agora em ano de Copa Eu vi os jornalistas No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Só me imagina Indo pra lá É um baita sonho É meio assim Quem sabe Uma Copa do Mundo Eu cobri o evento Sabe Eu admiro vários jornalistas Como o Lele Bortolazzi Rodrigo Adams Luciano Potter Eu gosto de escutar rádio também Às vezes me zoam por ser jovem Escutar rádio Sabe? Mas eu gosto bastante Porque ali eu acompanho vários jornalistas Que eu gosto Exato E é isso Tipo É algo que eu quero seguir Fazer essa faculdade de jornalismo Quem sabe um dia Poder realizar meu sonho De cobrir uma Copa do Mundo Olha aí Parabéns Parabéns Foco Vocês aprenderam muito Aprendendo ainda muito sobre isso A questão do foco Da importância De se encontrar Como a gente já falou aqui De ter essa determinação No mercado de hoje Vocês pensaram sobre isso também Voltando à questão do projeto Puxa É tão competitivo É uma Uma timeline Que eu costumo dizer Que tu tem que estar sempre atualizando Botando informações E tal Vocês pensaram nesses detalhes Para que o projeto Fosse um sucesso No mercado de hoje? No mercado de hoje Talvez o nosso projeto Poderia se destacar Por ser novo Alguma coisa Pela inovação Isso E pela aproximação das pessoas Pelo que percebi Sim A questão do direcionar O tipo de tênis A personalização Quer dizer Eu acho que as pessoas Poderiam se interessar E também a gente pesquisou bastante Então A gente não encontrou nada De tênis personalizados Ou alguma coisa De personalização Dos calçados Aqui em Novo Hamburgo Ou em região Sim Porque eles tem aquela ideia Fixa deles lá Criam o projeto E mandam para o mercado E é isso que tem A gente até Tinha achado alguns Mas era mais fora do Brasil Tinha bastante nos Estados Unidos Que fazem personalização Que já tem essa ideia É Eles já usam bastante essa ideia Atenção empreendedores de plantão Vocês que tem o din-din Como a gente fala Eles tem a ideia Ah que legal Que legal Porque tu tem que ter também Essa análise Né Sim Tá mas Eu vou criar isso Mas e no mercado de hoje Você vai render Né E é um grande diferencial Concordo plenamente Pois é Poderia dar muito lucro É um tênis Que nem o Pedro tem um tênis Que ninguém tem igual Ponto Tanto é que na feira Quando a gente estava apresentando Bastante gente perguntava Se era verdade Se a gente ia querer continuar Com o projeto Olha aí Quantas encomendas Vem até lá É quantas encomendas Vem até né Só os alunos nas meias Já estavam Não Mas bastante gente Se interessou pelo nosso projeto A gente ficou bem feliz Por o nosso trabalho Nossas pesquisas Ter dado resultado Então Mas dá muita vontade Mesmo de continuar Com a Chase Store Não E a gente está numa cidade Que tem tudo a ver Com o projeto de vocês Sim Sim Eu acho Que a juventude Agora As As adolescentes Adolescentes Eu acho que Iam se interessar bastante Sim Sempre tem uma coisa nova Ali Então acho que Daria bem certo E é como Acho que Aquela frase que eu coloquei Né Eu quero um tênis Com a minha cara Ponto É Ah a gente faz Sim Está aqui ó Define Inclusive a pessoa pode definir Com vocês Sim O que ela quer E vocês vão dando E juntos Constrói esse projeto E entrega da maneira Que ela quer O que eu acho que Ajudar É engajar bastante A gente Com o nosso projeto É que Agora está Muito em alta série Né Séries De diversos assuntos Então tipo A pessoa poderia pedir Sei lá Um tênis personalizado Por exemplo Da série da Vandinha Agora que está muito famosa Sim Sim A gente ia personalizar O gosto dela E ela poderia Ter o tênis da Vandinha Que ia ser único Exato E tu percebeu Duda A conexão que existe Entre esse projeto Que vocês criaram E o teu sonho De profissão Tem muito a ver Tu pensou nisso? Pensei Porque o que que tu vai fazer? Tu vai fazer O gosto das pessoas O sonho das pessoas Se tornar realidade No ambiente Onde elas vivem Ou no trabalho Enfim né A arquitetura é isso Né Como é que pode Né As conexões Estudirem Né Mas E isso me trouxe Bem a experiência Do que eu poderia Vivenciar lá na frente Né Com a arquitetura Exato Então Me ajuda bastante Que legal Que legal Lógico que O produto Voltando agora Ao projeto de vocês Se falar em cafeteria Em café É quase que uma coisa Normal E Não vou dizer Em cada esquina Né Mas enfim Em muitos locais Já tem Mas tem a questão Do diferencial Que eles usaram Muito no projeto Deles Esse é o Toque Né A gente pensou Bastante nisso A gente Realmente foi um dos nossos Principais pontos A gente pensava O que a gente vai fazer Para ser diferente Das outras cafeterias Porque realmente Tinha várias cafeterias Na própria Feira Tinha várias pessoas Fazendo bolo Essas coisas Mas a gente pensou Em levar o nosso produto Até as pessoas Levar a nossa marca Até as pessoas Então a gente Ir ao encontro Delas Ir ao encontro Levar a nossa ideia Levar toda essa ideia Minimalista Que a gente teve Esse conceito E levar até as pessoas Então a gente Teve a ideia De fazer o delivery A gente Tipo no início No início do projeto A gente queria fazer Um ambiente Mas a ideia Do projeto Se nós quisesse Criar o projeto Agora A gente criar E seria muito caro Fazer uma cafeteria Sendo que a gente São alguns jovens Aprendizes Então a gente Teve essa ideia Do delivery Levar os produtos Até as pessoas Levar Até Quem sabe Café frio Porque um dos Impedimentos Podia ser Que o café Podia esfriar No caminho Mas a gente Faria café frio Eu particularmente Gosto bastante Gosto de tomar Café com gil Até café gelado Sim Eu tomo café gelado Café com gil É muito bom Então esse É o nosso diferencial Levar o nosso produto Levar a nossa marca Nossa identidade Até as pessoas Chegar na casa Delas Exatamente Que além do café Com aqueles outros Ingredientes Que vocês agregaram Muito bem lá Sim Nossa embalagem Também É algo também A gente Comprou uma embalagem Também A gente estava Na feira E a gente também Levou a embalagem Algo que também Se destaca A embalagem É um conjunto De ações Que vocês foram descobrindo Na montagem Do processo Do projeto Sim Que é aquela questão De tu botar o olho Tu perceber que é diferente Já te chamou a atenção Sim Aí no momento Que tu provar Aí concretiza Com certeza Já vira teu fiel E Sim Além disso Atendimentos Também É Quando as pessoas Chegaram na CB A gente conversava Com as pessoas Trocava uma ideia Como tinha os banquinhos Várias pessoas chegavam lá Só pra sentar Assistir a nossa apresentação Tomar um café A gente conversava Perguntava o que estava achando Da feira As pessoas conversavam Com a gente Então por isso A gente se destacou bastante Sabe Não só pelo produto em si Mas pelo atendimento E pela marca visual Sabe Sim Tudo pensado Exatamente Nos dias de criação Sim Porque tem que ser Todos esses detalhes Não é só criar Vamos criar um copo Pra botar água Ponto Não Tem toda uma série De ações Tem que se destacar No mercado Que são necessárias Porque tu não pode ser Mais um Exatamente Tu tem que ser Ou um Que opa Chegou Lá no Fira Arte Também a gente Criou um lugar Bem aconchegante Bem diferente Dos demais Sim Que também Faz parte do conjunto Sim Ambiente O Henrique colocou Atendimento Isso Qualidade do produto Quer dizer São todos Somas Exatamente A soma de tudo isso É que vai dar o resultado Que vocês querem Com certeza E por isso Vocês estão aqui hoje Exatamente Juntamente com o outro projeto Que também se destacou Por isso que a gente Foi o primeiro Segundo colocado da feira A gente foi os que mais se destacaram Só faltou o café O tênis veio Ah O tênis veio A cobrança É que é no delivery Está chegando Está chegando Está chegando Se atrasar Há dois minutos Não paga Como é Aí Caixa de vendas Aí não Aí quer derrubar No começo Aí vai começar mal Já O senhor com o bolso cheio Não dá o negócio de galinha Bolso cheio Promissório Não Mas a ideia dele é boa Porque ele falou sobre café frio Pediu café Atrasou Mas se a pessoa tem um gosto peculiar Diferente Ela vai tomar o café mesmo Perfeito Vai gostar igual Vai gostar igual Não E eu até comentei A questão do gelado Existe isso Existe isso Existe isso Eu sou um Que gosto também Do café Lógico Que o café quente Tudo é momento Sim Tudo é momento Mas agora Por exemplo A gente está entrando Num verão Que inclusive A gente está aqui Num mesmo quarto E tal Ligado Automaticamente Se tu for tomar um café quente Nossa A tua temperatura Já está lá no extremo Aí tu vem com o café quente Meu amigo Daí Do mesmo modo Que o pessoal da Chase Personaliza o tênis Com o gosto da pessoa A gente personalizaria Nossos produtos com gosto Exato Exato O café simples A gente adoçava Com o gosto da pessoa O cappuccino também O café gelado A gente também poderia servir Com o gosto da pessoa Sabe Esse é um Dos nossos diferenciais Tipo Hoje em dia As marcas Pendem mais pra isso A gente tem que atender O gosto específico Da pessoa Exatamente Quanto mais próximo Do teu cliente Tu tiver Exatamente Suprindo as necessidades Dele Levando de fato Aquele produto Que ele quer Mais fiel a ti Coisas que as amigas Ensinam pra gente Nosso curso Se combinamos A gente também Aprendeu sobre Engajamento Das redes sociais Como a maneira De se destacar Funil de marketing A gente aprendeu Várias coisas Antes de fazer o projeto Sim São muitas ações Muitas Muitas Às vezes a gente Vê uma marca Assim né Duda Para os quatro Aqui agora Vê uma marca ali Até pelo comercial Tu já percebe Nossa Óbvio Mas não sabe O trabalho Que tiveram Por trás De tudo Isso Para chegar A esse ponto A gente fez Várias coisas Também A gente também Produziu vídeo Sabe Vídeo comercial Assim Para Óbvio Tem até VT Sim Tem VT Perfil na rede social A gente fez de tudo Mesmo A gente É um mini empresário Praticamente Ó Atenção de novo Aí ó Empreendedores Só falta o guindinho O projeto Tá pronto Aqui ó É só Tocar pra frente Com certeza Que coisa boa Bom Eu preciso fazer Uma pergunta Pra vocês Que automaticamente Durante essa Nossa conversa Em muitas situações Vocês já Deixaram muito Claro isso O Bruno Tá nos avisando Ali que a gente Tá na reta final Os últimos 10 minutos Do programa Mas eu preciso Perguntar sobre A importância Das bem na vida De vocês O que vocês diriam Para os jovens Que estão nos assistindo Começando contigo Duda Referente a as bem O quão benéfico Para a tua vida As bem Foi E está sendo Tá sendo Uma experiência Muito importante Para mim Principalmente Para o meu currículo Mas Para mim Como pessoa Como pessoa Tá me ajudando A ser uma pessoa melhor Uma pessoa Com Mais experiência De trabalho Uma pessoa Mais ética Mais social Mais social Me ajudou muito Com a comunicação Que eu era muito nervosa Ainda sou Mas eu estou Trabalhando nisso E então Para os jovens Eu quero falar Que se tiverem Uma oportunidade Nas bem Aproveitem Não desperdicem Essa oportunidade Porque as bem Pode proporcionar As melhores coisas As melhores experiências Os conhecimentos E agradeço Também A educadora Tamires Que ajudou A gente Com tudo isso Tornou realidade E a gente Também Tenho muito orgulho De todos Que estão aqui Na mesa Porque a gente Representa As bem Exato E as bem Não é uma coisa Pequena Um cursinho Que tu vai fazer Ali E vai deixar Para trás As bem A gente representa O quão as bem Importante Somos empreendedores A gente tem Um projeto Empreendedor Então Olha onde a gente Conseguiu chegar Com as bem Exato Mudando vidas Mudando vidas Realmente Oh Eu Quem sabe O novo slogan Nas bem Mudando vidas Mudando vidas Pedro Becker Quem tu diria Dentro dessa Mesma colocação Que eu fiz Para a Duda Sobre a importância Nas bem Na tua vida O que dizer Ao jovem Que está Nos assistindo O que que o Pedro O que que vem No teu coração Agora Que tu vai Transformar Em palavras Bom As bem Tem me dado Muito Minha vida Nesses últimos Quatro meses De curso Para mim Está sendo Bem dizer Uma segunda casa Uma segunda família Estou muito bem Acolhido lá E também O jovem Tem um lugar De falar Se ele não Está usando Uma coisa Ele pode falar O que mais Calma aí Está aprendendo Ser mais comunicativo Mais social E para o jovem Que está nos assistindo Agora O que que eu diria Bom No dia Que eu fui Eu já tinha Eu fui pela empresa Mas teve muitos jovens Que foram Nas bem Ver se tinha uma vaga A fila Para fazer uma matrícula Era imensa Eu lembro Que eu passei Justamente Naquela hora Acho que eu comentei Aqui na bancada Não sei se tu lembra Não sei por que Eu passei justamente Naquele dia Naquele horário Sim E até Quem estava comigo No carro Acho que estava A minha esposa E mais alguém junto Ela falou O que que é isso E são jovens Querendo Entrar nas bem Uma oportunidade O pessoal sabe Que é muito concorrido Lá Porque se a fila Estava muito grande É porque o pessoal Sabe que lá é bom Exato A oportunidade De trabalho deles É incrível E o ensinamento Deles é excepcional Queria agradecer As bem Por me dar essa oportunidade De fazer o curso lá E a minha empresa Também por dar a oportunidade E ainda mais A senhora Tamires Vamos deixá-la Toda sem jeito Hoje ali né No final Ela vai vir aqui Dar um oi Para a gente O que dizer Amanda Então Para os jovens Que querem conhecer O mercado de trabalho Eu super indico A se inscreverem Na As bem Fazerem seu cadastro lá Porque Nossa As bem Ela nos abriga Ela nos dá conforto E a gente conhece O mercado de trabalho Não pelo jeito ruim Sabe Pelo jeito bom A gente conhece tudo A gente sabe Como se portar Em grupo E no trabalho A gente aprende Várias coisas E a gente também Conhece o mercado De trabalho também A gente Vai em frente E começa Por um lado bom O trabalho Sabe Sim Te abre muito O leque Abre o caminho Tu muda a visão De coisas Sim Porque tu chega ali A amplitude É enorme Sim E sem falar também Que a gente Começa a socializar mais Exato A gente começa A perder a vergonha E a gente Começa a criar Tipo uma casca Assim sabe A gente fica mais sociável A gente fala Normal Assim sabe Sem vergonha Aproveitar mais a vida Digamos Sem vergonha Colocar a cara Tapa Que legal Que legal Henrique O que tu diria Para o jovem Que está nos assistindo E também Sobre a importância Da Asbem Na tua vida Cara Eu diria que Existem muitas entidades Formadoras Tem o Senai C.E. Senac Mas Asbem Especial Asbem É uma família Eu diria Cara Porque Esse pessoal Aqui na bancada São Olha Minha segunda família Mesmo Fora o pessoal Que está lá Nasbem Agora Sim Sabe Tudo São meus amigos Mesmo Que eu vou levar Para a vida inteira Porque Fora os profissionais De lá Sabe A professora Tamir Também Me deu vários Ensinamentos Todo mundo lá São pessoas ótimas Assim Que constituem Uma família Mesmo Várias coisas Que eu vou levar Para a vida inteira Não é algo Sua profissional Sabe É algo Realmente Assim Especial Mesmo É uma formação De cidadão Eu diria Sim De caráter Que legal Que legal Eu digo sempre A vida é feita De oportunidades Sim E os jovens Que passam Pelas bem Na verdade Estão ganhando Uma oportunidade Com certeza É só usar ela Sim Lá os profissionais Vão dar Exatamente O caminho O melhor caminho Na verdade Não é Eles não só dão O caminho Mas como dão O melhor caminho Para te aproveitar De fato Aquela oportunidade E seguir a tua vida Sim Muito bem Tu está dizendo Que nós temos Já encerrando É isso Últimos quantos minutos Nós temos Dá para A mensagem final Para cada um Aqui Pode ser Eu queria que a Tamiris Depois viesse aqui Para nós fazer o último Encerramento Pode ser Tamiris Vamos lá então Vamos começar aqui Com a Eduarda Campos Anxal Ela que Juntamente aí Com os seus colegas Criaram A Chase Store É isso aí Nossa que tal hein Você andando Com o tênis Da sua cara O tênis personalizado Que inclusive o Pedro Nos mostrou aqui No primeiro bloco Primeiro parabéns a vocês Pela iniciativa Leve um abraço Aos demais Quatro Integrantes Lá do Do grupo E sem dúvida alguma Vocês plantaram Uma sementinha Que daqui a pouco Alguém se interessa Vem cá E aquele projeto Vamos lá Vamos tocar E daqui a pouco Qual é O teu recado final Duda Agradecer Todas Bem Que também Deixou isso Possível Ao nosso grupo Que foi muito Engajado Em tudo Que eles fizeram A ajuda Deles Foi Necessária E também Não foi só O trabalho Foi a convivência Com eles Então Eu agradeço Pela amizade Pela felicidade Pelo gosto Do nosso projeto Que foi Incrível Fazer Muito bem Muito bem Bela mensagem Pedro Qual é a mensagem Que tu deixa aí Pra gente fechar Te agradecendo A presença Bom Eu queria agradecer As bem A prefeitura Por continuar Acreditando Nas bem E a oportunidade De trabalhar Na feira Que foi incrível Ah eu posso Mandar um salve Se não Vou ser cobrado Vamos lá A gente não Entra mais na nossa sala Hora do salve Atenção A gente deixou pro final Que era pra vocês Assistirem todo o programa Falar rapidinho Salve pros nossos Serganhos do grupo Atayna Miriana Lucas Agatha Um salve Pro vô da Miriana O tio Eio Gente boa E o salve Todo o pessoal Da turma E dar as bem Serrou Ah era pouquinhos Achei que ia dar Mais memórias Muito bem Amanda Qual é a mensagem Final Te agradecendo Também a tua presença Obrigada Primeiramente Eu queria agradecer As BEM Por nos acolher E também A professora Tamires Que foi Que é uma baita De uma professora E também O meu grupo Também Que também Foi uma vibe incrível Foi um momento Incrível também E posso mandar um beijo Pro meu pai Pra minha mãe E pras pessoas As BEM E um beijo Pro pai E pra mim A vocês Como é o nome Do meu pai E da minha mãe É Daniel E da mãe É Helene Helene e Daniel É Muito bem Diga Henrique Então cara Eu também Só tenho a agradecer A professora Tamires Por ter Sempre ensinado A gente o melhor A todo mundo Das BEM Todas as outras Educadoras Pessoal da coordenação Também quero Deixar registrado Meu salve Pra todo mundo Da turma Não esquecer de vocês O Pedro falou Mas eu também Vou deixar meu salve E também mandar Um abraço Um beijo Pra minha família Meu pai Vanderlei Minha mãe Deliz Minha irmã Eloísa E Vem cá Não vai escapar Vem cá Pra gente encerrar Deixa eu receber Aqui a nossa Prof Tamires Fica aqui Do nosso ladinho Consegue Olha Tá aparecendo Tá na câmera Parabéns Parabéns Sucesso Sempre Luz de Vila No caminho De vocês Lá De toda a equipe Tu tá representando Uma equipe Que eu tenho Um respeito Muito grande Tu sabe disso Tu já esteve Nessa bancada Já estive Nessa bancada Já pude falar Sobre isso Parabéns Ano que vem A gente tá juntos De novo Divulgando Divulgando Esses belos Projetos Desenvolvidos Um salve Aqui pra nossa Prof Obrigado Bruno Obrigado Vitor Obrigado a você Que esteve acompanhando A nossa programação O nosso programa Que volta amanhã 8 da noite Aqui na Vale TV Uma excelente noite Que Deus ilumine O caminho de todos E que todos tenham Saúde E paz E paz E paz E paz E paz E paz